Beleza? Meu nome é Guilherme Ferreira, sou atleta men's físico, tá? Hoje a gente vai fazer um treininho aí de peito com finalização em ombro, tá? Eu vou estar competindo agora em junho, campeonato de Araras, né? Copa Fitness de Araras. Já competi lá no passado, que eu peguei em terceiro lugar e espero esse ano aí estar indo lá para buscar o primeiro lugar para a gente, beleza? Espero que vocês gostem do treininho e tentem absorver o máximo do treininho. Valeu! Bom, galera, o primeiro exercício aqui vai ser um supino inclinado já seguido de um crucifixo com halteres, tá? Para dar uma ênfase no peitoral superior, tá? Eu uso muito essa técnica nessa fase de competição porque eu não uso uma carga muito alta e consigo chegar a uma exaustão muscular sem colocar muito peso. E assim eu evito ter alguma lesão nessa preparação do campeonato, beleza? E aí 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 Segunda sequência A gente vai fazer A gente vai fazer o supino reto E seguindo do crucifixo do voador, tá? A gente vai fazer o treino inteiro também nessa pegada O treino inteiro super sério na parte do peitoral Então manda uma série de exaustão lá entre 10, 8 e 8 a 12 Sai de lá, já vem sem palco pra cá e manda mais uma série de exaustão também Então pode ver que nesse treino vocês não vão conseguir usar muita carga Até assim, viu? Pouca carga E mais fatiga mesmo, mais exaustão muscular Beleza? Quatro sérieszinhas aí da exaustão E aí Tchau. 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 Terceira sequência vai ser de um subinarticulado seguido com uma linha presa, que é o dolo no peitoral, tá? A gente manda uma série de exaustão aqui também, tá? De 10 a 12, de 8 a 10, o que der. Já sai daqui, já vai direto do pano empinado, mandando o canilho, tá? Também a gente tenta chegar no assunto de exaustão lá. Usa sempre o peitoral aqui, tá? Esmagando o suor pra esmagar pra conseguir chegar no exaustão. Beleza? Quatro sériezinhas também que tem exaustão aqui. Beleza? Tchau. 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 Tchau.